Com a Constituição de 1988, as coisas mudaram um pouco. Já foi possível aos transexuais escolher um único sexo. Só que a burocracia anda mais devagar e ainda é difícil as repartições aceitarem a ideia de quem mudou de sexo tem de mudar de nome também. Quem está aqui hoje é uma pessoa que habitava um corpo de mulher e ilegalmente mudou de sexo. Foi há 36 anos, ainda no tempo da ditadura. Vamos ver como ele é, ele vai falar tudo. Ele é João Nery. João Nery. Você querendo ficar nesse escuro me dá uma aflição, mas tudo bem. A primeira pergunta é simples. Quem é você? Como diria Fernando Pessoa, eu sou eu que remédio. Quando é que você percebeu pela primeira vez que você era um menino em corpo de menina? Ah, sei lá, três, quatro anos. Quando eu tomei consciência do meu eu. Eu corrigia mentalmente as pessoas que me tratavam como ela. Eu sonhei, eu dormia todo dia acordando, pensando, querendo, desejando que meu corpo tivesse mudado. Não havia uma vela de aniversário que eu não apagasse no bolo, que eu não desejasse mudar de sexo. Era uma loucura isso. A descoberta dos seus pais foi quando? Bom, aos onze anos, né, minha mãe não aguentando mais me leva a um psicólogo. Porque eu era um menino. Eu só queria andar sem camisa, eu só queria andar de short, eu só... Enfim, mas eu tinha um nome de menina, eu frequentava uma escola de menina, eu tinha, só tinha irmãs. Vivia, quer dizer, e a psicóloga, acho que ela foi razoável, porque ela disse para a mamãe não forçar a minha barra, de me impingir o mundo feminino. Irmãos não, só irmãs. E eu tentei ser mulher. No meu livro eu conto essa tentativa, porque eu era uma mulher bonita. Não era, eu não tinha nem a desculpa de dizer, não, eu quero mudar de sexo, porque eu sou uma mulher feia. Não, eu era das filhas a mais bonita. E fui aos discos dançantes do Fluminense, as minhas irmãs me emprestavam roupas, eu me travesti, eu me senti um travesti me vestindo de mulher. Ficava uma mulher linda, mas aquilo para mim era muito esquisito. Como era ficar entre as meninas? Era ótimo, eu acho ótimo até hoje. Quer dizer, nesse sentido, quer dizer, eu sempre um pouco envergonhado, né, nos banheiros, no colégio, por exemplo, elas trocavam de roupa para a aula de ginástica. Eu jamais tirava a minha roupa na frente delas, mas adorava vê-las tirarem as roupas, né. As mulheres são muito interessantes até hoje. Abujão, eu mudei de sexo, né, aos 27 anos. Aos 27 anos você deixou de ser mulher? Os 27 anos foi quando eu descobri que havia a palavra transexual, porque até então eu era categorizado como homossexual, né. E, enfim, e aí eu descubro que há uma equipe que estuda isso, de médicos, e eu me submeto a todos os exames, e, enfim. E precisava de um laudo de um psiquiatra para poder fazer essa cirurgia, que era ilegal na época, mas as pessoas ou iam para a Casa Blanca, ou, enfim, faziam, tinha que fazer, senão a gente sucumberia, enlouqueceria. Alguém mais além de você sabia da sua transexualidade? Todo mundo que me conhecia, me achava um menino. Eu, quando fui, é... Achavam que você era homossexual? Na escola que eu estudava, começaram a me chamar de Paraíba, eu não sabia o que era isso. Eu era muito ingênuo. Eu não tinha a minha relação com o sexo, era com nenhuma. Você chegou a namorar? Cheguei. Arranjaram um namorado para mim, arranjaram um namorado homem, né? Você transou com algum menino? Não, nunca transei com nenhum menino. Com nenhum rapaz, nunca. Nunca. Esse rapaz que eu namorei, por contingência, eu terminei no primeiro beijo que ele me deu, eu tive tanto nojo desse beijo que acabei no namoro, no beijo. E você sentia atração por outras meninas? Sim, com certeza, desde os seis anos de idade. A minha primeira namorada, minha, ela nunca soube.